Adolescente, 16 anos, ele morreu em um acidente na noite dessa quinta-feira. A vítima estava com mais dois amigos, circulando de bicicleta pela 232 em Santana do Paraíso, quando caiu debaixo das rodas de uma carreta. É, Gisele, aí é coisa grave, né? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Pois é, essa vítima é o Alaph Pereira dos Santos, de 16 anos. Ele é morador do distrito de Bom Jesus do Bagre, em Belo Oriente. Nico, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, este adolescente e outros dois amigos de 15 e 17 anos estavam mais cedo na casa de uma amiga em Santana do Paraíso. E depois do jantar, os três que estavam de bicicleta resolveram retornar para onde moram, que é o distrito de Bom Jesus do Bagre. E foi nesta rodovia, a MG 232, que aconteceu o acidente. Os dois amigos do Alaph contaram que os três trafegavam pelo lado direito da pista quando uma carreta que transportava toras de eucalipto passou na mesma direção e o semi-reboque teria colidido com a bicicleta onde estava o adolescente, o Alaph. Ele chegou, inclusive, a ser arrastado pelo veículo. O motorista não parou no momento do acidente. Os dois amigos, que ficaram bastante transtornados ao verem o que aconteceu, retornaram para Santana do Paraíso para procurar ajuda. A polícia encontrou o motorista porque se tratava de uma carreta que transportava toras de eucalipto, então foi facilmente encontrada. O motorista, o homem de 53 anos, contou à polícia que estava passando pelo local, porém ele não viu quando o adolescente foi atingido pelo semi-reboque do veículo e por isso não parou. E aí a empresa que é responsável por esse transporte, por essa carreta de transporte, disse que vai fornecer qualquer informação, inclusive na carreta consta câmeras de monitoramento para a própria segurança também do motorista e também das outras pessoas. Esse material está à disposição da polícia para os trabalhos periciais, né, Nico? Para saber realmente o que aconteceu e por se falar em MG 232, que é essa estrada que vai para Santana do Paraíso, é importante ressaltar que é uma rodovia que não tem acostamento de nenhum dos lados e por isso é bastante perigosa, Nico. Sem contar, Gisele, que eu conheço lá, tem um tráfego intenso aí dessas carretas, né, desses semi-reboques, né. A imagem que mostrou ali é a imagem ilustrativa de divulgação, né, que é mostrando lá o jovem adolescente se divertindo com a bike, né, fazendo manobras, mas a gente não quer com a imagem dizer que ele estava fazendo manobras no momento desse acidente. O que vai comprovar isso vai ser as câmeras de bordo que estavam lá no caminhão, né, e elas serão determinantes para definir aí quais foram as causas desse acidente gravíssimo que ceifa a vida do adolescente e os amiguinhos que vão ficar para sempre com essa lembrança de tamanha tragédia, né, tristeza.